Música Olá, muito boa tarde a todos. Estamos começando mais um quadro simples assim. E hoje uma receita muito gostosa, muito fácil de se fazer. Pene a carbonara. É isso mesmo, pene a carbonara. Uma massa, né, que vai poucos ingredientes, mas essa massa fica muito gostosa, muito saborosa. Então, papel e caneta na mão e vamos aos ingredientes. Uma xícara de chá de bacon picadinho, uma xícara de chá de creme de leite, uma xícara de chá de queijo parmesão ralado, sal e pimenta a gosto, três ovos já batidos e aqui eu tenho a nossa massa, que é o pene, um pacote de pene, ou depende, né, a quantidade de pessoas que vão comer. Eu estou usando aqui meio pacote do macarrão tipo pene. Lembrando que você pode usar aí um outro tipo de macarrão. Não tem necessidade de ser o pene. Você pode usar outro sem ser esse daqui. Eu vou estar usando o pene. Vamos lá então? Vamos começar a fazer essa nossa massa, que é muito gostosa. Aqui, olha, eu já tenho a água fervendo na nossa panela. Eu coloquei um fiozinho de azeite e um pouquinho de sal. Então, olha, a água está borbulhando. Vou aumentar até o fogo aqui, ó. E aquele esquema, para quem vem acompanhando aí os nossos quadros, né, eu tenho um esqueminha com o macarrão, que é super fácil, super simples. Você não vai errar. Então, ó, preste atenção. Água borbulhando, fiozinho de azeite, um pouquinho de sal. Vamos colocar a nossa massa aqui, olha. Colocamos a massa. E aqui agora a gente vai mexer, ó. A gente mexe. Um minutinho, a gente mexeu. Vamos fazer o quê, ó? Desligar esse fogo e vamos tampar a panela. Aí agora, a partir de agora, você marca cinco minutinhos aí no seu relógio e pronto. A massa vai estar perfeita, al dente, no ponto. Combinado? Então agora é esperar cinco minutinhos e aí sim a nossa massa vai estar pronta. Então, em sequência aqui, até a nossa massa, então, cozinhar ali, eu já tenho aqui minha frigideira. Vou aumentar um pouquinho o fogo dela aqui. E eu já vou colocar, ó, o bacon. Uma xícara de chá de bacon bem picadinho. Enquanto o nosso bacon está ali fritando, a gente vai dar uma olhadinha agora nos nossos patrocinadores. A vontade de tomar um saboroso café não tem hora nem lugar. E o aroma irresistível do café evoluto acompanha você em qualquer ocasião. Em casa, no trabalho, com os amigos ou a família. Uma xícara de café evoluto sempre vai bem e deixa o seu dia a dia ainda mais gostoso. Café evoluto. O café de sabor incomparável e aroma irresistível. É por isso que todas as xícaras arrastam asas para ele. Venha desfrutar da mais requintada cozinha mineira com uma variedade incrível de pratos especiais feitos com todo carinho para você e sua família. Passe momentos agradáveis junto a quem você gosta. Aos domingos, você encontrará pratos especiais, porco no rolete, costela moda gaúcha, pintado na brasa, churrasco e muito mais. Com o sabor e o requinte da comida do pogão a lenha. Além de uma visão privilegiada da Represa Bortolã, Restaurante Sabor Tolã, rua Iano Capitanini, número 330. Telefone 3714-2410. Traga sua família para adreciar uma visão inesquecível. Bom, gente, cinco minutinhos já se passaram. O nosso macarrão já está pronto. Eu já tirei a água. Olha que beleza que ficou esse nosso macarrão, esse nosso pênis. E aqui, ó, o nosso bacon também já está pronto, bem fritinho. Eu vou colocar agora, então, os ovos. Três ovos batidos. A gente coloca aqui, ó, junto com esse bacon. Bom, gente, vocês viram, né, como tá ficando bonito. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de sal. Pouco sal, porque o bacon, ele já tem um pouquinho de sal. Na nossa massa já foi um pouquinho de sal. E aqui, ó, um pouquinho de pimenta do reino. Só pra dar um saborzinho também, né. Nesse nosso bacon. Nesse nosso ovo. E agora, vou colocar o nosso creme de leite. Pode ser uma caixinha de creme de leite ou uma xícara de chá. A quantidade é a mesma. Bom, tudo pronto, macarrão pronto, molho pronto. Chegou a hora de montar o nosso prato. Vou pegar aqui o nosso pênis. Gente, olha, é incrível, né? Até mais cinco minutinhos. Uma panela tampada. O macarrão fica no ponto. Você não tem como errar o ponto do macarrão. Fazendo desse jeito, né, que eu expliquei aqui. E aqui, ó, o nosso molho. Olha como é que ficou bonito, né? E fica muito, mas muito gostoso. Vamos colocar em cima aqui, ó. Pene com carbonara. Ou pene a carbonara, né? Melhor dizendo. Bom, antes de finalizar esse nosso quadro simples assim, eu não posso esquecer, é claro, né, de tomar o meu café. Café evoluto. Esse café que é uma delícia. Muito saboroso. Você tem que ter aí na sua casa. Café evoluto. E claro, né? Vamos provar aqui esse café. E o cheiro é muito gostoso. E esse foi o nosso prato de hoje. Pene a carbonara. Espero que vocês tenham gostado. Carol, vou ficando por aqui. O nosso quadro é simples assim. Por quê? Porque são receitas fáceis, simples. E detalhe, muito gostosas. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos. Tchau. 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 Oh, oh, oh